Eita que Christian passa a perna em todo mundo, ou será que não? Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, ontem a gente contou todos os detalhes do que tava rolando lá no BBB, né? Que o Christian foi desmascarado, que o Fundo do Mar queria falar com ele, pois então. O Fundo do Mar tava com muita dúvida em relação ao Christian e a Domitila chegou a apontar uma conversa que escutou que ele e a Paula já estavam com a aliança pronta. E aí ela fala assim, a Paula falou pra ele que teve uma conversa com o Alface e que ela não queria dar o anjo pro Alface. Ela falou que confia no Chris porque ele já tem um acordo com ela e que inclusive ela já testou ele e viu que ele era de confiança, que ele já provou a confiança pra ela. Pois bem, aí eles começaram a falar do Christian e a Sarah disse que ele se aproxima da Bruna e da Paula porque fica caçando informação pra falar pro grupo e fica plantando informação falsas pra elas. E também porque pegaria super a Bruna e a Paulinha. Daí a Sarah fala que achou inclusive extremamente problemático ele meter essa mas que ela não tá ali pra militar ainda porque se ele se cansar ela vai falar. Aí a Sarah tava passando pra Marvel tudo o que ela e o Nika se ouviram do Christian e do outro pessoal do grupo e a Marvel disse que achava um jogo sujo, que ele tá só tentando tirar o dele na reta. Só que a Sarah acha que o outro grupo não quer votar de forma unânime no Fred Nikacio e que a situação não pode dividir votos porque isso vai acabar fazendo com que outras pessoas que eles não querem ir pro paredão vá. E aí a Marvel acha que também pode ser um possível alvo. Daí a Bruna tava conversando com o Christian e aí ela disse que acha que o Gustavo tá entrando numa nóia de que a casa ficou feliz que ele atendeu o Big Fone e que não teria que votar nele. Sendo que ela ficou tipo, nossa, ele deve tá falando do grupo dele porque no grupo dela eles nem tão falando de votar no cowboy. Que alguém botou alguma coisa na cabeça dele. Daí o Christian fala qual seria o grupo ideal pra ele. Eu imagino que eu, Gustavo, quem e vocês seria o ideal pra mim. As pessoas que pensam como eu, a gente ia se aliar e jogar o resto do pessoal. Todos daqui eu votaria. Não é ser traíra. Nessa conversa com a Bruna, né, a Bruna disse que no grupo dela não tem ninguém, que ela discorde. E aí o Christian fala sobre os votos do deserto no fundo do mar, no Fred Nikacio. E aí ele fala assim, ó, as pessoas que votam no Fredão é muito porque todo mundo quer. Todo mundo ali tem uma treta contra ele. Aí a Bruna disse, tem gente que não vai votar, você não vai passar essas informações, né? Aí o Christian disse, eu tô achando ele muito falso. E a Bruna, ele é, eu não sei. E aí o Christian, ele tá se fazendo de mosca morta pra ouvir o que tão falando. Aí a Bruna disse, ele ficava tomando banho duas horas ali enquanto a gente tava conversando sobre o jogo. E aí o Christian disse, inclusive, que ele se transforma. E a Bruna confirma que também acha que ele tem essa dupla personalidade. Aí o Christian fala assim, ó, eu não falei isso pra ninguém. Se sair daqui, eu vou saber que foi por ti. Eu só não votaria no meu grupo por ordem, Gustavo e quem? E a Bruna, papo reto? Tu tá no grupo errado então. E o Christian, eu sei. Babado, né? Bom, aí minha gente, o Gustavo tava lá no Líder e tava ouvindo coisas na central do Líder. Ele gastou duas fichas e acabou ouvindo só um pedacinho da conversa do Christian com a Paula, falando sobre votos, contando votos e tal. Não era nada, nada demais. Só que daí ele desceu e falou com o Black que eles precisavam falar sobre o Chris. Vale lembrar que eles já tinham desmascarado o Chris antes no quarto do Líder. Eu já te contei todos os detalhes no último vídeo e você pode conferir aqui nos cards de informação, tá? Pois bem, daí eles se reuniram ali no monstro, ali no gramado. E aí o Nicássio disse que se ele passar de mentiroso, sendo que ele tá falando a verdade, que é o que deixa ele desesperado, que ele tem que provar a verdade pros amigos dele, porque um FDP traidor tá no meio deles, que isso tudo é muito triste. Aí a Domitila disse que o Christian vai querer dizer que a conversa que ele teve com o Guimei foi um peso e duas medidas, que é o que ele sempre diz. Daí o Mosca alerta todo mundo que não adianta colocar o Christian sozinho na paredão, porque também precisa colocar a Paula. E aí eles falaram de todas as inconsistências dele, começaram a falar que ele é leve trás, que ele tem esse pacto com as meninas, que ele não é confiável, que ele fala uma coisa e fala outra. E tudo aquilo que a gente já sabe. Aí eles chamaram o Christian. E o Christian começou falando que se sentiu incomodado hoje com o Nicássio, porque o Nicássio ficou olhando pra ele e não falando com ele, mas cochichando com as outras pessoas. Se a gente tem alguma coisa pra perguntar, chega e pergunta pra pessoa. Fala com a pessoa primeiro e depois explana pro grupo. Isso me incomodou muito, Fred. Aí a Kay pergunta pro Christian o motivo dele ter falado sobre o jogo com a Paula, mas ter escondido isso do Cowboy. Aí o Cowboy, eu perguntei se você tava falando de jogo com a Paula e você falou que não. E aí o Christian disse que não conversou nada demais com a Paula, apenas o óbvio que todo mundo já sabia. Ele disse ainda que não tá escondendo nada do Aquário, porque tudo que sabe sobre o paredão, todo mundo do quarto também sabe. Agora, se vocês não tão confiando em mim, eu não posso fazer nada. O Christian ainda negou que ele tenha algum pacto mais fechado de voto com a Paula. Segundo ele, tem uma coisa entre os dois sobre revelar quando o outro tá na reta. Só que mais cedo, a Sarah e a Dometila disseram que não era uma boa ideia encurralar o Christian, né? Porque as outras pessoas da casa podiam taxar ele como coitadinho e vítima. Só que no gramado, eles estavam colocando todas as cartas na mesa. E o Christian garantiu que o papo de jogo que ele tem com a Paula é sempre superficial e que ele não entrega as informações completas pra ela. Eles falaram também sobre o Christian falar pra Paula que ele não sabia em quem o cowboy ia votar, sendo que ele sabia. E ele disse que não falou. E de fato ele não falou. Ele mentiu pra Paula e pra Bruna. Só que o Aquário não tá acreditando muito nele nessa questão. Eles não conseguem acreditar que ele de fato não contou. A Sarah depois ainda ameaça e a gente já vai chegar lá, tá? Bom, aí o Christian conseguiu aliviar a barra dele na frente de todo mundo e foi o craque do jogo, porque ele conseguiu enrolar todo mundo, conseguiu falar de um jeito que fez todo mundo baixar a raiva que tava dele. Vai durar? Não. Por quê? O Christian ainda acha que o deserto não sabe que o Guimê vai ser indicado pelo líder. E a Dometila ficou bem quietinha, porque a Dometila já falou com o Guimê, né? E aí o Aquário tá analisando a possibilidade de colocar a Paula no paredão. E o Christian disse que entre Paula e Bruna, a Paula é muito mais ligeira no jogo. A Kay concordou e disse que a Paula mudou com ela nos últimos dias, que começou a dar beijo e tudo mais. E aí o Christian disse de novo que o deserto não sabe que Guimê é um alvo e a Kay disse que tem sim a grande possibilidade de alguém imunizar ele. Só que a Kay começou a analisar que o Guimê é esperto demais e que pode querer usar o deserto pra ter o apoio de votos. Só que daí ele pode empurrar as próprias pessoas da equipe dele na fogueira. Ele é o cabeça e quer empurrar as aliadas, que é a Aline, a Amanda, que é a Aratina. Só que o cowboy tá com medo de indicar a Paula e ela contra-golpear a Kay. Só que o Nicasso disse que ela não é burra. E a Kay não duvida ela me puxar, porque ela é afrontosa. Aí o cowboy sim, se eu coloco a Paula, ela vai querer me desestabilizar puxando a Kay. Nisso, o cowboy então bate o martelo, disse que vai indicar o Guimê e ele só vai colocar a Paula no paredão se o Guimê for imunizado pela Amanda. E isso tudo eles conversando e o Christian ali, tá? E aí a Kay disse que tem o poder coringa e que vai indicar a Paula ou a Larisa pro paredão de hoje à noite. Daí o Chris disse também que não sabe até onde ele pode ir em relação à Paula. Aí a Sarah falou, você acha que ela passa as informações falsas ou não recebe suas informações? E o Christian lá vem perguntar uma coisa e eu falo, ah, pode ser isso. O que a gente combinou é que o voto do grupo a gente organiza. E só, esse negócio de saber que o Gaga ia votar na Marvel ou no Fred, foi eles que me passaram. Aí a Sarah, esse teste foi meio falso. Daí como a gente parou de receber as informações que você ia trazer, a gente ficou na dúvida. Aí o Christian, mas quando aconteceu essa conversa, eu não vou continuar com o que me disse de um grupo pro outro? Então eles pressionam o Christian e aí o Christian disse que ele não trouxe as informações novas porque eles não tinham parado ainda pra conversar. Que se eles tivessem parado pra conversar, ele tinha dado as informações. Que ele não fez isso porque não teve a oportunidade. Bom, só que daí eles se dispersam, mas eles não engoliram essa história do Christian. E aí o Nicasso disse, cowboy, eu vi um na câmera agora. Aí, ok, sim, mas a gente não pode atacar ele agora. A gente tem que tirar mais votos de lá. Aí a Sarah disse assim, ó, eu queria falar, tanto é que você falou que tava entendendo a sua estratégia e não era pra eu contar pra ninguém. Ninguém falou nada disso, eu só respondi o negócio da Paula de confiança e ele ficou vermelho enquanto eu falava. E o Nicasso, vermelho, você tinha que ter falado. Ele, no caso do Christian, falou que ficou chateado porque eu atravessei ele mais uma vez querendo tirar o foco dele. Daí a Sarah faz a ameaça, ela disse assim, o que mais me mata é que ele consegue fazer uma boa convivência com a galera sobre uma mentira que a gente tá sustentando pra ele. Se eu chegasse na Paula e falasse que ele tá mentindo pra ela. E aí a Sarah disse que se ela descobrir que o Christian tá mentindo mesmo, ela vai explanar ele pra Paula. Aí o Nicasso falou numa dessa de calma, 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 quem se ferra sou eu. E aqui, amigo, você já ia pro paredão. Só que daí o Nicasso começa a levantar a possibilidade de eles somarem os votos com o deserto, tudo no Christian. Só que aqui disse que não é uma boa ideia fazer isso, porque não vai pegar bem pro público. E também porque vai mostrar pro deserto que eles estão desestruturados e eles não querem fazer isso. Bom, no fim, o Fundo do Mar decidiu votar na Amanda pela casa, Guimê e Paula pelo líder e poder coringa, tá? Pois muito que bem. Lá pelas tantas, a Amanda e o Guimê estavam juntos e o cowboy viu isso. E disse que o Guimê vai mudar a cabeça dela de novo. Ela vai imunizar o Guimê, ele vai fazer a cabeça dela de novo, ok? Ou ela vai mudar a cabeça dela quando ver a Aline amanhã com um monte de alvo no queridômetro. Porque eles combinaram de colocar alvo na Aline pra induzir a Amanda a proteger ela pra poder fazer o jogo deles. Aí, a Sarah ainda disse assim, ó. Me chateia muito, o Christian tá ali amaciando a Paula o dia inteiro, mas mentindo pra ela. E ela falando várias verdades pra ele. Ela peitando o alface, que é uma pessoa que disse que colocaria ela no top 3 dele. Babado, né? Pois muito que bem. Daí, minha gente, o Christian repassou pra alface e pra Bruna que o Nicásio ouviu a conversa dele com a Paula. Aí o Christian, ele viu nós fazendo sete com a mão, que eram sete pessoas que votavam nele e três que não votavam. Aí ele pegou e foi falar pra Gustavo e pra Kay como se fosse assim, ó, olha o que ele tá falando. Aí o alface, você ainda tava tentando salvar ele, pegando informação pra ele. Aí o Christian, é, eu fiquei muito pistola. Só que daí no quarto, no líder, a Kay e o cowboy estavam sozinhos e estavam analisando o Fred Nicásio. E levantando a hipótese do Nicásio tá furioso com o Christian justamente pra colocar o Christian no paredão e tirar o dele da reta. Aí a Kay, você viu que ele tá pegando o Chris e é o Fred? Ele tá querendo falar que não tá fazendo nada e o Fred falando que ele tá. Pelo Fred, a gente já se juntava num terceiro grupo pra votar no Christian sem nem conversar com o Christian. E o cowboy, é, eu gosto do Fred, mas eu tenho medo dele. Ele exagera em algumas coisas. Se a gente fosse na onda dele aquela hora, a gente ia expor o grupo. E a Kay, e outra, nós íamos acabar votando numa pessoa do grupo. Aí o cowboy, o Fred, quer tirar o dele da reta, mas quer usar o grupo pra defender ele. E aqui foi o que eu falei pro Fred. Não dá pra atacar o cara quando ele for pro paredão. Se ele tiver errado, ele vai sair. Só isso. Não precisa combinar. E você viu que na hora que o Chris começou a falar, o Fred não abriu a boca nenhuma vez. Aí, minha gente, a Kay e o Gustavo estavam lá sozinhos no quarto. Começaram a defender, então, o Christian, falar mal do Nicásio. E aí o Gustavo agora disse que acha que o Chris não tá atraindo o grupo. E é o Fred que tá exagerando nisso tudo. E que tá querendo usar o grupo pra se safar. Aí eles falaram mal da Domitila também. O cowboy disse que não gosta da Domitila, que toda hora ela fala a mesma coisa, que tá cansado dela, e que ela repete e fica repetindo tudo. E a Kay falou mal da Márvila. Disse que não escuta a voz dela, que ela fala muito pouco. E aí o cowboy ainda disse do Gabriel Santana, que o Gabriel abre a boca pra falar e começa a filosofar. Acha trem lá do começo do jogo, ele disse. Babado, né? Bom, a gente ainda teve o próprio deserto se organizando também, mas isso eu vou te contar no vídeo do meio-dia. Eu te espero. Até mais. Tchau, tchau.